Magui Produtora apresenta Um fruto da arrogância Eu não preciso entender nada Pra mim, tá tudo muito mais do que certo Um homem que não precisa de espelhos Eu não quero ouvir a opinião de ninguém E não aceita ser desafiado Mas o confronto acontece Quantas vezes eu já te disse que eu não tenho defeitos? Você certamente tem muitos Arrogante, insolente e intocável Eu sou perfeito Narciso contra Narciso Juliana Jorge Quem você pensa que é? Luiz Saniboni Ouça primeiro as pessoas, depois você tira suas conclusões Daniel Portoleto Eu já sou perfeito Já sou perfeito Narciso contra Narciso Um curta-metragem de Antônio Carlos Haddad